Essa vontade louca de comer doce lá pro final do dia, lá pela noite, pode ser o que tá te separando do seu objetivo, certo? Seja ele o seu tanquinho, a sua saúde melhorada, seja lá o que for, essa vontade de doce acaba com os resultados. E a gente sabe, eu sei, você sabe, todo mundo sabe que é complicado. Então hoje a gente vai falar um pouco de ciência e o que você pode fazer pra dar um pé na bunda dessa vontade de uma vez por todas. Fica aí. Fala pessoal, aqui é o Rodolfo de novo, como sempre. Toda sexta-feira um vídeo aqui no canal e não se esqueça de dar aquele like pra mim, porque vamos tentar fazer esse canal crescer um pouco mais. O conteúdo aqui é bom, você sabe, não tô querendo ser... mas pô, o conteúdo aqui é legal, eu faço bastante pesquisa, coloco todas as fontes pra vocês. Então deixa um like aqui, compartilha o vídeo no WhatsApp se você puder, me segue lá no Instagram que é arroba seto saudável. Faça essas coisas que me ajudam bastante pra eu continuar colocando conteúdo de qualidade aqui, com pesquisa e todo esse embasamento que a gente sempre tem. Beleza? Vamos lá. Eu queria que tudo fosse resumido a calorias, como se é promovido por aí. Quantas calorias você come, quantas calorias você queima no dia e pum, pronto. Isso seria muito mais fácil de se resolver. Mas pensa pela seguinte forma. Se fosse verdade que toda caloria queima igual, a gente teria que falar que, por exemplo, todo incêndio queima da mesma velocidade, seja ele num depósito de papel ou num depósito de maquinaria. Não é. O ambiente em que essa caloria ou que esse incêndio tá sendo colocado, ele realmente muda a forma com que ele queima, correto? Não tem como a gente ignorar simplesmente o ambiente em que essas calorias estão sendo ingeridas e queimadas ou que esse incêndio tá ocorrendo e achar que isso é verdade. Porque não é. Não tem como ser verdade. O papel, com certeza, vai queimar mais rápido por conta do ambiente ali. E o ambiente cheio de metais vai queimar muito mais lentamente ou se queimar por conta do ambiente ali. Essa analogia ajuda a gente a entender que uma caloria vai queimar diferente no meu corpo, no seu corpo, e vários momentos dentro de um corpo só, ela vai ser queimada diferentemente do outro. Porque a gente tem uma dinâmica de hormônios, de outros fatores que não são estáveis. E eles oscilam de uma hora pra outra e essas calorias vão depender dessas oscilações. Quando se trata por esse desejo de carboidrato, principalmente à noite, ou desejo de doce em geral, tem tudo a ver com o seu ritmo circadiano. Se você ainda não ouviu o que o ritmo circadiano é, ele é simplesmente o nosso relógio biológico. Ele é estimulado pela luz, que é a luz que penetra pelo nosso olho. Ele é estimulado pela hora que a gente consome nossos alimentos. Tudo isso regula quando o nosso corpo, o nosso cérebro, acha que é dia ou acha que é noite. Um estudo da Universidade de Cambridge, de novembro de 2020, descobriu que pessoas que comem a última refeição antes das sete da noite, sob a mesma rotina de exercício e a mesma rotina de alimentação, ou seja, as mesmas calorias e dieta, perdeu significantemente mais peso, mais gordura do que o outro grupo que não consumia as refeições tão cedo. Eles foram consumir por volta das 11 horas da noite, no mesmo protocolo de dieta. Um outro estudo publicado apenas uma semana após esse estudo de Cambridge, com a mesma metodologia, descobriu que as mesmíssimas refeições, as mesmíssimas rotinas de exercício, o grupo que comeu antes das sete da noite, que a última refeição foi às sete da noite, não só perdeu mais gordura, mas também queimou mais calorias durante o dia. Ou seja, a termogênese corporal dessas pessoas, a quantidade de calorias que elas queimam durante o dia, foi aumentada, só mudando a hora de se alimentar. Na realidade, a janela que essas pessoas foram alimentadas era a mesma. A diferença é que ela foi jogada pra mais cedo e a outra foi jogada pra mais tarde. Isso já conclui que calorias não são tudo. Não tem como a gente falar que são tudo. Claro que elas são importantes, não adianta você jogar a hora pra tarde ou pra de manhã e comer que nem um porco, porque aí não vai dar. Mas elas não são a única parte da equação. A gente não pode falar isso porque é cientificamente mais que provado, é besteira. Então vamos pro que você pode fazer pra colocar isso em prática já. Eu vou te dar algumas dicas, não simplesmente aquela, ah, coma mais cedo. Eu vou falar alguma coisa prática, eu vou falar coisas que você vai conseguir colocar como estratégia pra melhorar essa situação. Passo número 1. Eu sugiro que você consuma 75% das suas calorias até as 2 horas da tarde. Eu sei que isso é mais fácil falar do que fazer. Mas eu vou te dizer que os resultados de simplesmente essa troca são fenomenais. Você vai ver um resultado absurdo alocando essa maioria desse volume de alimentação até as 2 horas da tarde. Eu não tô falando que é pra você não comer depois das 2 horas. Eu tô falando pra suas calorias serem alocadas pra antes das 2. Ou seja, se você tem as duas refeições maiores, tem carnes, gorduras, coisas desse tipo, a gente aloca ela pra antes das 2 da tarde. Pra depois, a gente consegue colocar aqueles alimentos que tem até mais volume, mas menos calorias. Por exemplo, as fibras ou alguma carne mais magra, coisas desse tipo. Passo número 2. Crie um horário rígido pra você parar de consumir comida. Um horário rígido. Pra mim, normalmente é as 6 e meia da tarde. Se eu tenho alguma ocasião diferente disso, é claro que eu vou passar desse horário das 6 e meia da tarde. Mas no meu dia a dia comum, 6 e meia da tarde é onde eu me alimento pela última vez. Se você consegue jogar isso pra 7 e meia por causa do seu trabalho, alguma coisa do tipo, não tem problema, mas crave um horário relativamente cedo e fixo. O que isso faz pro meu corpo? Isso alinha o meu ritmo circadiano com o sol. Porque essas duas coisas teriam que ser alinhadas e elas não são alinhadas nos dias de hoje por conta de luz, por conta do fato que a gente não caça mais animais pra se alimentar, certo? Você já imaginou se o ser humano saísse 11 horas da noite e 1 hora da manhã pra ir caçar animal? Acho que a nossa espécie nem estaria aqui, né? É importante que a gente respeite essa linha biológica ancestral do nosso corpo de alimentação. A gente não foi feito pra comer nessa porção noturna do dia. Quando a gente tem olhos pra conseguir enxergar e caçar durante o dia e depois durante a noite, para. Durante a noite são outros animais noturnos que fazem esse tipo de atividade. Isso não são suposições, isso são realmente hormônios que funcionam de maneira diferente na noite. Após o sol abaixar, a gente tem uma produção maior de melatonina. E esse hormônio vai dar uma segurada no seu metabolismo. O seu cortisol também é pra dar uma segurada e uma baixada. Se você consome alimentos à noite constantemente, você vai sinalizar pro seu cérebro que o horário é diferente. E também essa exposição à luz, que eu vou falar mais pra frente do vídeo, também vai estimular o seu cérebro a achar que o horário tá completamente desregulado. Eu linkei todos os estudos que eu tô citando aqui pra provar pra você que o que eu tô falando é real. Não é a minha palavra, é na realidade a palavra de cientistas. Mais um bônus. Essa rotina de parar de comer às 6h30 da tarde me dá 13 horas de jejum, mais ou menos, pra quando eu acordar. Mesmo nos dias que eu não tô fazendo jejum, a partir do momento que eu acordar, sei lá, às 6h30, 7h30 da manhã, vão ser 13 horas de que eu não ingeri a alimentação. Então é praticamente um jejum já feito logo ali. Então isso também me dá esse benefício. Passo 3. Café da manhã. Com essa história de jejum intermitente, tem todo mundo falando, vamos pular o café da manhã. Pula o café da manhã com a saudável. Eu entendo. Pular o café da manhã vai te ajudar a fazer jejum, sim. Porém, a gente tem que entender que esse jejum intermitente não tem a ver com pular café da manhã. Isso tem a ver com o tempo que você passa sem ingerir a alimentação. É muito mais benéfico, de acordo com esses estudos de Cambridge e vários outros que eu também vou citar aqui, que você puxe essa janela de alimentação pra parte mais cedo do dia. Se você começar o seu dia com o café da manhã reforçado e alocar essas suas calorias pra cedo, de manhã, tomar um café da manhã com bastante gordura, essa parte mais gordurosa da sua alimentação, seja alocada logo de manhã, o que isso vai fazer? Vai te dar uma saciedade maior pra durante o dia e evitar com que você coloque todo aquele volume de comida pras nove, dez da noite. Pensa assim, quantas pessoas pulam o café da manhã, certo? Aí você tá todo naquela coisa ocupado, fazendo jejum, maravilhoso, não tô alimentando nada, não consumi nenhuma caloria. Aí chega uma hora da tarde, você tá ali meio, faz o seu almoço, chega na janta, você tem uma porrada de calorias pra consumir, aí você vai e consome. Mesmo que sejam alimentos saudáveis, consumir esses alimentos em volume durante a noite vai causar desruptura do seu ritmo circadiano, porque você vai tá digerindo alimentação, você vai tá sinalizando pro seu corpo de que não é hora de dormir. A gente sabe que a maioria da sua gordura é queimada durante o seu sono profundo, à noite. E eu vou linkar com o passo número quatro agora, de quanto seu sono profundo é importante. Quatro, manipule a luz. Hoje o assunto mais quente na comunidade científica é biofotomodulação. Isso significa manipular a nossa exposição à luz. Hoje a gente sabe que as telas de celular e as telas de computador, qualquer tela que você tem por aí, elas têm uma exposição ridícula à luz azul. E esse espectro de luz, ele acontece do sol naturalmente, mas durante o dia. Durante a noite, a gente não pode ser exposto a essa luz azul tão forte do jeito que a gente é. Isso vai causar com que seu cérebro não estimule os hormônios próprios noturnos. Inclusive, hormônios que são estimulados durante o seu sono profundo, que são hormônios do crescimento, testosterona, coisas que vão fazer você perder gordura. Você pode estar perdendo um potencial gigantesco de emagrecimento simplesmente por enfiar a cara no seu celular antes de dormir, ou duas, três horas anterior ao sono. Um desses hormônios que ficam completamente loucos quando você não dorme o suficiente, eu não digo as horas, eu digo a qualidade do seu sono, a quantidade de sono profundo que alguns equipamentos podem medir, é a grelina. A grelina é o hormônio da fome e ela fica desregulada quando a gente não atinge esse número suficiente de sono profundo. O que acontece é que a grelina, no dia seguinte, vai bater. E você vai querer consumir carboidratos, principalmente porque eles são energias mais rápidas e seu corpo tá ali louco por energia, por causa dessa grelina desregulada. Qual que é a solução? Você já ouviu falar sobre óculos que filtram a luz azul? Pois é, eles são aqueles óculos com a lente um pouco amarela, tipo esse daqui, tá vendo? Como eu tenho grau, eu coloco simplesmente, encaixo eles aqui, e quando eu assisto televisão, ou quando eu assisto ou olho no meu celular, a partir das sete da noite eu tô usando esse par aqui. Eu não tenho nenhuma filiação com o programa nenhum, tô nem mostrando a marca, mas eu realmente aconselho vocês, porque eu tenho algumas métricas que eu uso em relação a mim, em relação às pessoas que eu trabalho, e essas métricas, como esse daqui ó, o anel hora, ele é o único sistema no mundo aprovado cientificamente pra conseguir pegar dados realmente padronizados durante o sono. E esse anel me diz que quando eu não uso esse filtro de luz azul, meu sono profundo reduz coisa de 30%. É 30% menos chances de você emagrecer, é 30% menos potencial do seu dia seguinte ser produtivo, é 30% mais chances de você querer encarar carboidrato às 11 horas da noite do dia seguinte. Então isso aqui ó, é ouro, e você realmente deveria dar uma pesquisada. Qualquer marca que seja, só presta atenção se realmente são confiáveis, se realmente bloqueiam a luz azul, porque isso é a única coisa que você tem que olhar. Pra finalizar, um estudo do Jornal da Medicina da Inglaterra pegou 602 homens e mulheres e estudou o hormônio grelina em metade de um grupo com privação do sono, metade do outro grupo dormindo normal. E descobriu que metade dessas pessoas que foram induzidas a ter menos sono profundo, tiveram a grelina significantemente mais alta e bombando ali ó, come, 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 simplesmente por ter reduzido o seu sono profundo. Eu sei que parece exagero, mas a gente não evoluiu o suficiente pra se adaptar a todos esses flashes de luz azul durante o momento que o sol não tá exposto. Então se a gente expor os nossos olhos, as luzes, expor o nosso corpo à alimentação no horário que a nossa biologia não tá acostumada a comer, você vai enganar o seu cérebro. E você vai ter problemas de sono, problema de emagrecimento, problema de inflamação, problema de um monte de coisa. E você vai comer mais à noite. E comendo carboidrato à noite, você vai num ciclo vicioso, né? Você dorme pior, come mais carboidrato. Dorme pior, come mais porcaria. Come pior. Então você sabe onde que você vai chegar, certo? Então eu espero que esse vídeo realmente te ajudou a prestar atenção numa coisa mais profunda, onde o buraco é um pouco mais embaixo em relação a essas vontades noturnas de comer doce ou comer qualquer carboidrato que seja. Beleza? Desculpe pelo vídeo longo, espero que você tenha gostado. E não se esqueça de se inscrever aqui. Até mais.